Bom, meus amados, então pra começar você vai precisar de uma panela com o fogo já ligado. Coloque 3 colheres de sopa de azeite e uma cebola picada. Vamos deixar aqui essa cebola refogar por média de 2 minutos, tá? E daqui a pouco eu volto. E prontinho, ó, refoguei aqui por 2 minutos. Em seguida eu vou colocar 3 dentes de alho picado. E agora vamos deixar esse alho com a cebola dourada. E a nossa cebola com alho já dourou, agora sim vamos colocar a nossa carne moída. Bom, meus amados, aqui eu tenho meio quilo, tá? De carne moída. Agora vamos deixar essa carne moída fritar bem. Ela vai soltar uma aguinha, tá? E quando ela soltar essa aguinha você deixa essa água secar totalmente e deixa ela fritar, tá bom? Bom, pessoal, eu voltei aqui pra vocês verem, ó, como que essa carne ela solta bastante água, carne moída, tá vendo? Então, como eu falei pra vocês, temos que deixar secar totalmente essa água e deixar a nossa carne moída fritar. E a nossa carne já fritou totalmente. Em seguida eu vou colocar meio pimentão picado. Talsinha e cebolinha a gosto. Pimenta do reino. Pimenta calabresa. Orégano. E sal a gosto. Vamos mexer aqui esses ingredientes. Gente, eu já misturei aqui tudo muito bem. Em seguida eu vou colocar um sachê de molho de tomate pronto. E 190 gramas de molho de tomate. Gente, errei, tá? É 190 gramas de extrato de tomate. Vou mexer aqui novamente. Junto também eu vou colocar aqui meia xícara de água. Lembrando que as minhas xícaras são de 240 ml. Vamos mexer aqui. Também daqui a pouco experimentar o sal. Pra ver como ficou de sal. Deixa eu ver aqui o sal agora. Pra mim tá ótimo, tá? Aí vocês experimentem aí na casa de vocês. Se vocês preferirem, vocês podem colocar outros temperos, tá bom? Outros ingredientes. Fica aí a critério de vocês. Agora é só montar a nossa lasanha na travessa. E então já peguei aqui uma travessa. Você vai precisar, gente, de macarrão, tá? Pra lasanha de 500 gramas. Esse daqui, ó. Que vai direto ao forno, tá bom? Eu vou começar montando aqui a nossa lasanha. Colocando um pouco do molho aqui na travessa. Espalhar assim, ó. Vem aqui com o macarrão. Faço uma camada. Uma camada de presunto. Aqui eu tô utilizando 350 gramas de presunto. Uma camada de mussarela. Aqui eu tenho 400 gramas de mussarela ralada, mas pode ser em fatias também. Coloco aqui mais uma camada do macarrão. Mais uma de molho. E assim por diante, tá? Eu vou fazendo o mesmo processo até terminar aqui todos os meus ingredientes. E depois eu volto pra dar continuidade à nossa receita. E pronto. E pronto. E pronto. Cobri aqui totalmente a nossa lasanha, agora eu vou levar lá no forno a 180 graus, por volta aí de uns 45 minutos, tá bom? Sempre olhando, espeta um palitinho ou até mesmo um garfo, se você sentir que o macarrão ele tá molinho e macio, você já pode retirar do seu forno, tá bom? Então depois eu volto com o nosso resultado final. E a nossa lasanha já ficou pronta, agora eu vou tirar um pedaço generoso e mostrar pra vocês de pertinho como ficou essa receitinha maravilhosa. Gente, vale muito a pena vocês fazerem na casa de vocês. E olha só, meus amados, que delícia! Eu espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão, Deus caber em sair cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!